Mano, tem esse pau de lençol bem ali do lado. Foda. Imagina ele deixa o lençol cair, mano. Imagina. Tem que fazer tudo. Ele tá com trava. Vai. Mano, pode pôr a cabeça no meu cu, velho? Eita, porra! Deixa um guarda-lí, viu? Eu acho, irmão. Tá nervoso? Deixa um guarda-lí, velho. Deixa um guarda-lí, mano. Ah, tem que abrir isso aí, ó. Não, calma aí. Vamos explorar a área, né? Glória, mano. Eu tenho que fazer conteúdo. Tem uma lanterna aqui. Eu vou enfiar essa lanterna no teu rabo. É, eu vou fazer aqui. Tá, eu tenho conteúdo. Cega. Olha, olha como eu forço. Olha como eu tô forçando muito. Olha, olha, força. A gente é muito esforçado, velho. Paralho. Paralho. Splits black. Nossa. Ai, a lanterna, ó. Olha lá. Meu Deus. Can't see shit down here. Ah. Can't catch a pilha, né? Nossa, senhor, eu tô... Que é isso? Can I get some light over here? Eeeh. Nossa, senhor, eu tô toda suja. Hmm. Eu me esgoto. Mirar. Ah, mano, eu acho. Eu acho muito válido, sabe? Porra re... Porra re nenhuma. Como é que eu desço? Meu Deus. Eu acho que você não consegue descer, não, viu? Ai, caralho, que eu... Ah, você tem que me dar a luz aí, eu acho. Me dá aí. Eu vou te dar a luz. Vem aqui, vem aqui. O que eu posso fazer? Ah. Assim também. Cadê esse tú? Ai, ai. Nossa, a gente é muito rato, né? Sim. Ó, mais uma válvula. Não descobri, viu? Caralho. Nossa senhora. Passa. Vincent. Hede-me a flashlight. Ai, ai. Ai, ai, esse é meu amigo é tão hilário. Ai, ai, eu faço muito conteúdo. Meu Deus. Parabéns. Até que paiu, viu, Leo? Caralho, mano. Para de brincadeira, rei, gente. Tô pedindo pra cá pra caralho, mano. Caramba, velho. Tô pedindo brincadeira. Não, quando quiser coisar o cadeado aqui pra mim. É que eu não consigo, né? Não tem opção. Ah, tem sim. Caralho. Isso deveria funcionar. Nossa, e que grosseria. Quanta grosseria, viu? Olha como a gente trabalha em equipe. Ah, nem aqui não. Ah, nem aqui não. Eu não tenho opção. É só que, você sabe, o que é. Eles são desgustos. Certo. Não é aqui também não. Ah, é aqui, ó. Ei. Eu me perdi. Eu achei. Mano. Meu Deus. Ixi, xixi. Guarda lá. Quê? Guardinha, guardinha lá em cima. Tinha uns guardinhas. Uns guardinhas. Mano. This way. Oh, f***. It's too high, man. F***. F***. And nothing to climb on, either. O que? Here. Give me your arm. What for? Guess I've got an idea. Turn your back against mine. Aaaaaaah. Isso funciona. Sim. Já vi muito desenho animado. Uhum. Eu errei. Ai, ai. Bicha, f***. Vai. Calma aí, cara. Você tá indo muito rápido. Ué, bicha. Não, calma aí. Aí. Vai você primeiro. Daí eu. Vai. Olha aqui. Caralho. Calma. F***. Mano, os guardas vão pegar a gente. Errei. Errei. Aí. Nossa, que maravilhoso. Trabalho em equipe, né? Aham. Olha, ó. Mano, eu sou especializada em Dead by Daylight. Sabe que não vou conseguir acertar umas coisas dessas? Você acha? Não. Por isso. Ops. Nossa, a gente vai ter que descer? Não tem criança que descer na sua espécie? Afinal de não. Caramba. Puta que pariu, a gente vai ter que descer do mesmo jeito, o rei. Meu Deus. Subiu pra nada. Mano, que merda. Subiu pra porra nenhuma, mano. Achei que a gente ia ter que fazer o skill check de novo, mano. Subiu pra... Subiu. Ai, meu Deus. Tá vendo como é trabalhando, fugindo da prisão? É, mano. Foge aí, joga atrás. Eu já vi o Tazercraft fugindo de Alcatraz. É bem difícil. Ah, muito bom. De Alcatraz. Tá, e agora? É verdade. O que que é isso? Foda-se. Ai, errei. Muitas coisas pra fazer. Uou. Você é burro. Tá boa aí a serraria, mano? Mano, tá. Foda. Olha, o controle treme, velho. Muito bom. E aí, fala alguma coisa, mano. Faz conteúdo comigo, sei lá. Ué, não tá falando? Alô, alô, alô. Ué, eu disse... Não, menino, fala comigo, fala as neiras. Vira streamer. As neiras. Ah, tá. Eu queria falar que ia usar teu nariz pra... Pra fazer pregação desse negócio. Beleza. Ó, 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 ó. Cipo de madeira. Ué, esse cara precisa do martelo. Isso aí não é o martelo, não? É o martelo. Só dá pra pegar assim. Ixi, Maria. Pra pegar o outro lado. O outro lado. Ixi, tô sabotando, tô sabotando. Ih, sabotei. Ah, boa, boa, boa. Olha. Olha isso aqui. Como isso aqui vai? Ah, tá. A gente sai. Tá interessante. Tá, esse lugar é muito bom, mano. Muito bom. Olha, tá ficando fininho, ó. O que que é isso? Pode... Pode ser. Onde é que você viu aquela... Aquela martela? Aquela martela. Aqui. Eu não consigo pegar esse martelo? Mas é que é um martelo, porra. Tá. Esse é o martelo martelando com força. Queria martelar, tocou com força. Já vim do... Oxe! Hum. Ai, pega. Você não queria pegar? Ai. Ah, eu tô martelo... Ah, não. É martelo diferente. Distraí ele que eu pego. Ei, pega, pega, pega. Perdeu o playboy. Tá. Tem. É isso aí mesmo. Podemos usar esse hatch. Hum, tem que abrir ainda, velho. Eu preciso... O que que eu preciso, rei? Não sei. Martelo. Eu queria um parafuso pra abrir isso aí. Parafuso? É só bater o pé. Ah, tá. Beleza, então. Pode ser, então. Ou então eu posso bater o pé. Qualquer coisa. Aí. Agora só eu vim pra cá. Alô. Aí, nice, nice. Mano, a gente é muito pica, velho. Mano, a gente é muito... Caralho, velho. Clipa, clipa, chat, clipa. Clipa, chat. Ai. Churro. O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? É, 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 é. Tudo bem. Olá. Ele, na verdade, está colocando algo aqui. Oi, 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 oi. Consertar, isso é verdade. Ai meu deus! Super shiny, super shiny! Eita porra! Meu deus bicha! 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 Fudeu! Ai, quase! Ele ia me revistar! Ei! Caralho, mano! Que é muito ladrão! Mano, é muito foda, velho! Fazer aquele clipe boladão! Mano, é muito trabalho a equipe! Muito trabalho a equipe! Muito trabalho a equipe! Olha, meu braço é peludo pra caralho! Olha, meu braço é peludo pra caralho! É! Não sobra! Uff! Uff! Essa cu foi quase, hein! Caralho! Mano, quase! Quase! Se ele não tivesse chegado a tempo! Minha esposa! Cuidado! Ai meu deus! O nariz! Não fura o olho dela! Não vai tomar nesse teu cu! Deixa eu cavar o cancho do caralho! Ah! Tchau! 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 Ou tá murchudada! Carol, por que você não está aqui? Porque eu estou em casa, esperando o nosso bebê. Por favor, nós falamos sobre isso. Não, você falamos sobre isso. Eu não tinha a dizer em todo. Você está na prisão. Eu vou sair logo logo. Escute-se, Vincent. Isso não é quem você é. É isso como você quer seu filho futuro para te lembrar? Não, mas eu preciso cuidar da situação de Harvey. Carol, você sabe que ele matou a Gary. Ele foi a minha família, o meu próprio irmão. Eu sei que você o esquece, mas você não pode o trazer de volta. Você só vai ter que se morta. Por favor, você sabe que eu tenho que fazer isso. Eu não acredito você, Vincent. Olá? Olá? Mano, calma aí, irmão. Relaxa aí, pô. Ficou putinho agora. Não pede de mim, não. Furtou o nariz. Ficou putinho agora. Vai estraçalhar a parede. Ah, cala a boca. Basta estraçalhar a parede, vai. Orelhudo do caralho. Ai, te tomar no cu. Pega a chave inglês e aperta o teu nariz. Toda vez que eu estou tentando comer, me atrapalha. Oi, João. Oi, João. Oi, João. Saúde, porra! Tô com sono! Isso não está acontecendo! Oi, 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 oi. Sai! Sai! Nossa senhora, velho! Que grosseria! Hora do rango. Vixe, eu não vou comer. Hoje eu não como. Ih, você passa por aqui com esse corpo de esteróide? É! Olha! Esse copo de suco... Não sei como é que teu nariz não prendeu ali. Meu Deus. Mano, nós dois conseguimos desmaiar esses caras aí, velho. Facinho, fichinha. Você desmaiar sozinho. É só chegar lá e sugar o ar deles. Vai, 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 vai. Putz. Ah, tá. Calma. Um, dois, dois, dois... Espera, espera, espera. Eu tô com um trovão, mano. Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Pô, o trombão demora, né? Caralho. Puta que pariu. Meu Deus, velho. Alguém vai ter que subir, né? Ou não? Derrubar. Tá bom. Nossa. Poxa, é o que nem é. Eu acho que vai dar merda, Jovers. Ah, não. Deu a volta. Mano, calma aí. Eu não sei se eu posso me mexer. Não posso fazer mais nada aqui. Poxa, ele vai ver minha cabecinha. Não grita não, isso. Grita. Levei um susto, porra. Será que ele vai me ver aqui, velho? Ó, dá pra derrubar. Vai, vem. Boa. Aí, aí, aí. Onde estão aqui? Jovers, olha lá pra ele de novo. Hã? Bota lá. Ele ficou com espasmo. Jogos Airbugs, velho. E eu amo. O que você queria comigo aqui? Jovers, eu até a tremedeira no coitado, velho. Ah, tá. Eu te puxo aqui pra cima agora. Vem, irmão. Vem, vem, vem. Não vou, não vou. Não vou, não quero. Não quero. Não vou, não vou. Não quero. Ah, mano, esse jogo é zero bugs, velho. Eu amo. Paralho. Meu Deus. Nossa. Tem que abrir de que jeito, porra? Tem que abrir. Paralho. Pô, vamos pegar uma zinfo aqui, mano. Eu também. Vixe, Maria. A gente tem que abrir pra cá, ó. Dá pra procurar o Brasil. Eu vou procurar o Brasil, mano. Bacana. Vamos passar, hein? Boa. O que você tá vendo aí? Mano, eu queria procurar o Brasil, velho. O meu Brasil. O que você tá falando isso? O que você tá vendo aí? Não. Não. Tudo bem? O que você tá vendo aí? Quem? Quem são os vistas? Eu não me lembro. Eu devia ser mais velho. O que você tá vendo? Quem tá falando isso? Ah, não dá pra abrir. Tem que seguir, Race. Seguir em frente. Ixi Maria Ih, vamos ter que desmaiar aqueles dois ali, hein Manda, você tá lá atrás Vai, velho Você vai.... Eu vou pela direita então Vai, 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 vai Joe Grass, Joe Grass Vixe, a moça que é coa! Eu vou pela direita, eu não avisa nada Ele pode sugar a porra dos caras pra desmaiar, cê sabe, velho. Você aperta o botão e ele avisa ele que vai atacar, caralho. Você vai pra esquerda. Que tipo de pessoa fala, vai e aperta a porra do botão, caralho. Vai tomar seu ponto sapo. Toma no cu, pô. Ah, dá uma ligada nele pra desmaiar. Pega qualquer um, sai, sai. Vai, Rei, vai. Aí, caralho, aí, você não espera, velho. Rei, eu vou atacar o da direita, preste atenção, caralho. Ai, de f... Ele não sabe... Eu vou pegar o da esquerda, foda-se. Sai, cadê? Meu Deus. Pronto, velho, pronto. É só avisar, cara, a gente tem que se comunicar e a gente é uma dor pra porra. Ah, caralho, você tá vendo que esperando duas horas? Tava carregando a porra de um negócio na cabeça do cara. Que porra de gente, quer esperar, filha da porra? Ah, ele tem que esperar, vai, tipo... Vou embora. Ai, tem um cara aqui embaixo. Sai! Ai, a luz do Porsche. Vai pra lá do... Pula do outro lado. Vai, Dati. Vai, não dá pra pular. Não dá pra pular, tem que descer pelo... Tem que descer por aí, mano. O Lofo tá bem aqui, bicha. Eita, caralho. O Lofo vai até aqui. O Lofo vai até aqui. Ah, filha da puta! Meu Deus, velho. Não tinha que ser. Não tinha que ser, né, velho? Eu já tava lá na frente. Vai tomar do seu cú. Sai daqui. Nossa senhora. Nem pra tu botar teu nariz na luz pra fazer sombra pro passar. É, bota a porra do teu orelhão aí. Mano. Ele vai tretar? É o nosso jeitinho. Mano. Será que a gente zera hoje ainda? Não. Deixa aquela Lofo passar lá. Pede jovem, espede jovem. Ah, é só apertar A que ele sobe, porra. Caralho. Vai, 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 vai. Toma, toma, toma. Aí, caralho. De nada, viu? Tem que fazer tudo sozinha, né, mano? Não perguntei nada. Ah. Usa teu nariz. É, eu vou usar essa pica-mata atlântica aí, caralho. Como que eu uso essa porra? Aqui, ó. Cabide. Cabide aguenta nosso peso, velho. Eu não sabia dessa física. Esse jogo é muito bom. Olha ela. Ixi. Meu Deus, velho. Claro. Meu Deus, o bagulho. Fudeu. Segura aí, Hulk. Vixe Maria. Meu Deus, estão me atirando. Estão me atirando, rei. Segura aí, caralho. Meu Deus, estão me atirando, velho. Abaixa que é tiro. Mano, que o fuck é isso? Corre, porra. Corre. Meu Deus do céu, velho. Corre, corre. 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 Vai, 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 vai. Corre zigue-zague, corre zigue-zague! Caralho Caralho, fugimos, carolho Lily cantou, Lily cantou A gente é muito pica Caralho